Como alterar a senha do seu Facebook aí no passo a passo, no clique a clique. Então se você tá precisando alterar a sua senha do Facebook, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, na telinha do meu celular, como que faz pra você fazer essa alteração aí, tá? Por favor, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o like. Se caso esse passo a passo que eu vou mostrar pra vocês funcionar, por favor, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário. Opa, funcionou, eu consegui alterar minha senha. Se caso não funcionar, comenta a marca, o modelo do seu aparelho e o que aconteceu que não funcionou, beleza? Porque aqui a gente sempre traz tutoriais atualizados pra você, nosso querido inscrito. Então, bora pra treinar do meu celular pra você conferir tudo no passo a passo, no clique a clique e não esquece de se inscrever. Você vai acessar seu aplicativo do Facebook ou seu Facebook através de um computador. Você vai clicar nas configurações do seu Facebook, vai estar aí na parte de cima ou na parte de baixo, normalmente é na parte superior, e você vai descer até onde está escrito configurações e privacidade, tá? Ajustes e privacidade, que ele vai abrir uma nova aba. Dentro desta nova aba, você vai clicar novamente em configurações e ajustes, beleza? Aqui, ele vai te dar diversas opções pra você clicar. Tenha um pouco de paciência aqui porque é muito importante essa etapa. Você vai ter que clicar aqui, alterou o local onde você clica. Agora você clica direto em senha e segurança. O meu está em inglês, mas eu estou falando o passo a passo que vai estar escrito aí pra vocês, então você não vai ter nenhum problema, beleza? Então, você vai clicar em senha e segurança. Dentro de senha e segurança, você vai descer um pouquinho. Se você descer muito, você vai subir até procurar a opção que está escrito login. Onde tem login, tá vendo? Ele vai ter a opção de mudar a senha. Logo acima, ele vai te mostrar aonde o seu Facebook está sendo conectado. Então, se caso você está mudando porque você acha que tem alguém invadindo o seu Facebook, você consegue saber se ele está sendo invadido ou não, um pouquinho mais acima que ele vai te dar a localização, beleza? Então, a gente vai clicar aqui em login, mudar senha e depois é só você colocar a sua senha atual e a sua nova senha. Presta muita atenção aqui antes de você prosseguir, tá? Se você não lembra a sua senha, você tem que clicar logo abaixo em esqueci a minha senha que ele vai te dar um passo a passo pra você recuperar ou através do seu número de celular ou através do seu e-mail ou através de uma outra conexão que está linkada no seu Facebook, tá? Só que quando você colocar essa parte de mudar a senha e você avançar, ele vai te perguntar se você quer sair de todos os outros dispositivos ou atualizar a senha e manter conectado. Isso vai depender de cada pessoa pra cada pessoa, mas resumindo, o que é? Se você clicar em sair de todas as contas, todos os seus outros dispositivos vão dar log off, vão sair da conta e você vai precisar inserir a senha novamente. Geralmente, isso é o mais recomendado. Só que tem pessoas que não querem que dê log off pra não ter que pôr a senha novamente. Então, se você usar no computador, no iPad, num tablet, em outro celular, você pode manter, apenas alterar, que na próxima vez que você for conectar ele vai pedir a senha nova e os outros dispositivos que estão conectados não vão dar log off, não vão sair e vão continuar usando normalmente. Não esquece, né? Deixa o like, comenta se funcionou, que ajuda demais. Se não funcionou, comenta, marque o modelo do celular. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tamo junto e tchau!